Enfrenta a rua da feira O olhar me provocando Menina, toma mil cuidados Que aí dos lados tem gajos a caça Menina, és tão atrevida Sem medo da vida, há de fazer graça Ora vai de vai de rara Ora vai com seu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile Ora vai de vai de rara Ora vai com seu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile No mercado da ribeira Há um lado que é muito rico As moças lavam as compras Mas saem só os namoricos Menina, não é coisa boa Andares à toa, a infecção Rapazes assim como eu Deixo ao município pra te namorar Ora vai de vai de rara Ora vai com seu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile Ora vai de vai de rara Ora vai com seu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile Não sei como é que trazes Toda malta enfeiteçada Não vê que os pobres rapazes Já não penso em mais nada Um dia menina trevida Por mais que tu conjas E por mais que faças Estás em rua sem saída Hoje é o teu dia Outro é o da casa Ora vai de vai de rara Ora vai com seu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile Ora vai de vai de rara Ora vai com seu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile Ora vai de vai de rara Ora vai com teu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile Ora vai de vai de rara Ora vai com seu jeitinho Cada um com seu amor a dançar este baile Música Música